Acabou, vai, Jair. Compreza, pode fechar. Compreza, pode fechar. Faço, te vejo, espero você me olhar. Tudo parece tão devagar. Lembrando como tudo começou. Às vezes me pego sem saber pra onde vou. Parecia claro pra mim. Que as ideias sempre foram assim. Até você aparecer. Andressa, eu posso enxergar. Que eu podia ser diferente. Do que era ultimamente. Andressa, eu posso sentir. Que eu não tinha mesmo certeza do que é ser feliz. Tento encontrar as palavras certas pra te descrever. Tento apagar todos os dias que fiquei longe de você. Quero melhor pra mim. Quero melhor pra mim. Pra isso luto até o fim. Você ao meu lado. Você ao meu lado. Andressa, eu posso enxergar. Que eu não tinha mesmo certeza do que é ser feliz. Andressa, eu posso enxergar. Que eu não tinha mesmo certeza do que é ser feliz. E eu não tinha mesmo certeza do que é ser feliz. Amém